PAM 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 PARA PAM 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 PARA Paiararaia Tantarantarantan Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum baiual Entrou se você foi ou não passa papel de longa Pra não haver bate boca dentro do salão Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum baiual Entrou se você foi ou não passa papel de longa Pra não haver bate boca dentro do salão Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bíblia Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, é bom acabar com isso, não sou nenhum baiual Entrou se você foi ou não passa papel de longa Pra não haver bate boca dentro do salão Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho paz A verba bate boca dentro do salão Pamparam, 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 pamparam